O que é o pato? O que é o pato? Muito bom, hein? Você sabe que é uma coisa que eu sempre quis e tentei e nunca consegui fazer o pato Donald. Está excelente o seu pato Donald. Eu também tenho osso, né? Também tenho osso. Você já! Você está forte, óspa! O rango não mora. Ficaste sem colmeia, né? No remake. Eu fiz sem colmeia, é. Eu sou um osso mais esperto que um osso comum, amiguinho. Eu consegui, eu consegui pintar isso mesmo. Eu consegui pintar, acho que era a primeira versão, cara. Por que, Tekel? Eu não sou pequeno, mas assiste esse piquenique. Senhor, valeu! Valeu! O que é uma pergunta? Oi, tudo bom?